Como é que eu cocrio os meus sonhos sem colocar força? Primeiro é você entender o seguinte. Vamos entender o campo de força, tá? Dudu, levanta lá em cima. É, isso aí. Olha só, aqui, ó. Tudo que está aqui embaixo, você vê que estão vendo? Estão, né? Estão. Ó, tudo que está aqui, tá vendo essa linha? Tudo que está aqui embaixo é um campo de força. Tudo que está aqui em cima do iceberg é como se você estivesse aqui, ó. Ó, aqui é você, esse post-it roxo, subindo a tua escada, tá? É onde você se encontra agora. Mais um degrau que você subiu. Mais um degrau que você subiu. Então, aqui está você subindo os degraus. E aqui é um campo de força. Um campo de força é o quê? Culpa, tristeza, medo. Então, enquanto você estiver nessas frequências, você está num campo de contração, de contraído. E aqui pra cima. Enquanto você está aqui, você está no inconsciente. Nas tuas crenças sabotadoras. E aqui começa a usar a capacidade consciente de pensar e criar. Quando você está criando os teus sonhos e você não conhece os princípios, os passos, a fórmula da assinatura energética, quando você não tem esse conhecimento aqui, o que acontece? Você resiste, você cria com força, você coloca força nos teus sonhos. Então, é importante você entender o seguinte. Ó, o que acontece? Quando você está manifestando os teus sonhos, cocriando a tua realidade em frequências de medo e contração, que é quando tem resistência, quando tem medo, quando tem luta, você está aqui, que são os níveis de contração. Contração é congelado, é estagnado, é andando pra trás. Frequências, né, que você contrai, fica contraído, congelado ali, né? O que acontece? Quando você coloca esforço, tudo que você tem que fazer esforço, está errado. Você tem que fazer esforço pra ganhar dinheiro. Alguma coisa está errada, porque o dinheiro vem em abundância, sem esforço nenhum. Se você está fazendo esforço pra um relacionamento dar certo, está errado. Se você está fazendo esforço pra ter amigos, alguma coisa dentro de você está trancando. Se você faz esforço, luta, luta, esforço, esforço, e não ganha dinheiro, está errado, está congelado. Por quê? Porque a vida funciona na frequência da abundância. Aqui, ó, a harmonia. A vida funciona na harmonia. E pra isso, olha só, pra isso você sai da reclamação, você sai desse lugar aqui chamado reclamação, e aí você vai para um lugar chamado coragem de mudar, tomar decisões, se tornar o dono da tua vida, se sentir corajoso, relâne, mas eu não tenho coragem, vai sem coragem, enfrenta o teu medo, pega a coragem, bota embaixo do braço e vai, vai com você, vai junto, e aí você passa pela coragem. O nível, a emoção da coragem, a emoção é a coragem. A consciência é a afirmação. É quando você passa a se afirmar, você passa a se aceitar, passa a ser corajoso, então você passa pra cá. E aí, você tem o quê? A aceitação. Aí você começa a aceitar tudo e a todos. Você aceita os teus atores? Você aceita aquele traste que te feriu, que te magoou, que te enganou, que te traiu. Você aceita. Por quê? Porque ele não estava te ferindo. Ninguém pode te ferir. É você que se sente ferido. Ah, mas ele me enganou. Não, ele não te enganou. Não, ele não te enganou. É você que se sente enganado. Tudo é com você. Tudo é com você.